Gente, aqui tá as tagzinhas da lembrancinha do Kaito Aí só falta colocar a data, né? E aqui tem umas bolinhas, sabe? Bolinha de isopor Coloquei a essência do perfuminho da Natura dele E... comprei esses negocinhos aqui pra amarrar, meu amor, que escolheu As cordinhas pra amarrar Tá? E... esse negócio aqui talvez eu vou colocar ou... não sei, vou... Tá ruim pra... Isso aqui talvez eu coloque ou talvez não, não sei Vamos tentar montar aqui agora Né? Então... Aqui ficou os saquinhos que eu fiz, ó Aqui ficou os saquinhos que eu fiz Coloquei rendinha, igual do kit de berço dele, gente Depois vocês vão ver o kit de berço dele Que é o mesmo tecido que eu tô usando, ó Tecido do protetor do berço dele E tem a rendinha aqui, então vai ficar bem parecido com o kit de berço dele Aí eu vou encher aqui, né, de bolinha E depois só amarrar aqui Tá vendo aí? Vou encher de bolinha e depois só amarrar aqui E vamos ver o desenfeitinho pra ficar bonitinho Hum... bem cheirosinho, essas bolinhas assim, ó Isso aqui pode ser feito Como é... lembrancinha de maternidade ou lembrancinha de aniversário, sabe? Tudo aqui dá pra ficar tipo... Tipo, a pessoa pode colocar na gaveta, né? Guarda-roupa Ou deixar na bolsa pra ficar cheirando Acho que eu vou ter que colocar mais bolinha ali Ó, estamos eu e a Sarinha fazendo aqui a lembrancinha dos outros Uma bolinha Uma bolinha Deixa eu pegar Deixa eu pegar Ela tá falando que tá um mochirói Um mochirói? Um mochirói, cara Ah, mochirói? Ah, é o mochirói? Ah, amor Tá boazinha, ajudando a mamãe Mamãe Fazendo a lembrancinha do José Ah, mochirói! Ah, é o mochirói O mochirói é engraçado, gente Tá engraçado Olha o tamanho da barriga aí Olha o tamanho da barriga Ah, mochirói! O mochirói, é? Olha, é super fácil Depois que você faz o saquinho Se você... Ó, gente Eu só cortei um quadradinho e fiz o saquinho Então é super fácil de fazer Mas caso vocês tiverem dúvida E quiserem reproduzir em casa, assim Vocês me falam, tá? Que aí eu faço E eu vou fazer pouquinho lembrancinha Isso mesmo, assim Pra minha irmã, pra mim Sabe? Pra minha cunhada Fui o amigo Mas cheguei, assim Sabe? Então, ó Depois eu vou amarrar aqui, ó Aperto bem aqui Pra amarrar, sabe? Oi, mochirói! Oi, mochirói, né? Oi, mochirói! Minha ajudante Minha ajudante preferida É a Sarinha Da minha vida Você é ajudante da mamãe? Sim Olha o que fica Fica bem bonitinho Deixa eu mostrar Mostrar Olha só Assim Olha só Fica bem bonitinho Pessoalmente Aí depois Eu não sei, sabe? Se eu vou colocar uma bolinha aqui Colocar a tagzinha aqui Assim, ó Ou se eu coloco a tagzinha aqui Ou se eu coloco a tagzinha aqui Ou aqui Eu não sei onde eu vou colocar Tá cheiroso? Deixa eu cortar o tabolinho É, deixa eu cortar o tabolinho 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 Quer conversar? Hum Ficou assim, ó Sabe? Aí depois se falta colocar a tagzinha Caiu Colocar a tagzinha e vou colocar um J aqui Depois eu acabo de fazer as outras Tá bom? Vou postar foto lá no Instagram pra vocês verem Tchau 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 Tchau